Olá, boa tarde a todos e a todas. Espero que estejam muito bem, muito bem-vindos e bem-vindas. Então, é com prazer que oferecemos mais uma live por nosso canal, Bíblia UFRN, no YouTube. Falando em canal, é importante que vocês se inscrevam no canal, deem like no nosso vídeo de hoje, porque um dos papéis da universidade pública e gratuita é a difusão de conteúdos importantes, bem cuidados e bem curados. Então, vamos impulsionar essas métricas científicas aí, para que atinja aí muitas pessoas, não só vocês que estão nos prestigiando aqui hoje, ao vivo, mas também futuramente, por meio do acesso. Eu sou professora Mônica Galotti, sou chefe do departamento, integrante do Departamento de Ciência da Informação, e hoje, com muito prazer, estamos aqui para oferecer esse evento. Vou passar a apontar alguns objetivos do evento, apontar também como é que vai ser a sequência de trabalho hoje à tarde. Bom, inicialmente, queria dizer que o evento é idealizado e coordenado pela professora Eliane Ferreira da Silva, a professora é integrante, lotada no Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, e a professora ministra disciplinas, que dialogam com a temática que vai ser abordada aqui hoje. Essa live vai ser mediada por mim, e temos hoje o nosso convidado especial, o professor Daniel Flores, que a quem já agradeço antecipadamente, tirou um tempo de sua agenda, que é bastante ocupada, para vir aqui falar conosco, né, sobre esse instigante tema. Já já eu falo um pouco também sobre o tema. Auxiliando os trabalhos hoje, eu contamos com o professor Arthur Campos, que é professor também do Departamento de Ciência da Informação, que vai fazer a mediação tecnológica aqui para nós. E também contamos com a monitoria dos nossos alunos, Natália e Gianni, que são alunas do curso de graduação em biblioteconomia. Informamos que o nosso chat está fechado devido a recomendações de comunicação institucionais agora no período pré-eleição. Então, por esse motivo, as interações não poderão ser feitas ao vivo. A coleta das presenças, né, será feita no momento da... no momento final, né, do debate, das perguntas, e o formulário, o link para o formulário, se encontra aí na descrição do vídeo. Bom, então, parto agora para informar qual seria a sequência do evento. Inicialmente, vou apresentar o professor Daniel Flores, em seguida, vou passar a palavra para ele, ele vai fazer a sua explanação. e, por fim, nós já coletamos algumas perguntas que dialogam diretamente com o que o professor vai tratar e faremos o debate na terceira e última parte da nossa live de hoje, ok? Então, apresentando para vocês o professor Daniel, ele é bacharel em arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, ele é especialista em organização de arquivos pela USP, e, evidentemente, esse currículo, gente, é resumido, né? Porque, senão, eu passaria o resto da live aqui falando da atuação acadêmica do professor. Ele é mestre em engenharia de produção e tecnologia da informação pela Universidade também Federal de Santa Maria, é doutor em documentação pela Universidade de Salamanca, na Espanha, título esse validado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área da ciência da informação. O professor fez estágio pós-doutoral também na Universidade de Salamanca e realizou pesquisas sobre documentos digitais, gestão e preservação digital, tópico hoje, né? Preservação digital sistêmica, tópico que será abordado hoje. Atualmente, o professor é docente do curso de graduação em arquivologia e do programa de pós-graduação em ciência da informação na Universidade Federal Fluminense, onde atua na graduação e no mestrado e no doutorado. E ministra disciplinas também em cursos além da arquivologia e da biblioteconomia, administração, informática, sistemas de informação, dentre outros. O professor é líder do grupo de pesquisa, documentos digitais, gestão, preservação, acesso e transparência ativa, e membro de outros grupos de pesquisa também na área. Realiza pesquisas de alto nível a respeito de repositórios arquivísticos digitais confiáveis, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, plataformas arquivísticas de descrição, acesso e transparência ativa, software livre e cadeia de custódia digital arquivística, e preservação digital sistêmica, nosso tópico, dentre outros assuntos, sempre na área da preservação digital que o professor costuma trabalhar. Pois bem, então, mais uma vez, professor, agradeço muitíssimo a disposição e sempre alegria de ter nos recebido para fazer essa palestra hoje, não só para os nossos alunos, destacamos que tem inscrições não só da UFRN, como de instituições espalhadas de norte a sul do Brasil, o que revela um interesse muito interessante, importante, do tema que o senhor está tratando e que vem desbravando aí, né, academicamente. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você. Naquele, fica à vontade, a gente estipulou 45 minutos, 50 minutos, mas o professor, por gentileza, fica à vontade para fazer a sua explanação. Eu vou me retirar e volto, né, no terceiro momento da nossa live. Muito obrigada. Professora Mônica, muito obrigado pela apresentação. Para mim é uma honra, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado. Meus parabéns pela organização do evento, está magnífico. Foi tudo muito cuidado, eu tive todo um acompanhamento, desde o convite, toda a organização, a preparação do material, a questão do tema, o recebimento das perguntas prévias dos alunos, da disciplina, com a professora Eliane. Obrigado aqui pela presença do Arthur no suporte, as intérpretes de Libras. Então, muito obrigado. Meus cumprimentos à comunidade da UFRN, Departamento de Ciência da Informação e demais comunidade. O tema nos é muito caro, nos é muito importante, a preservação digital, que agora eu estou tentando fazer um diálogo nessa tarde com a abordagem sistêmica. Deixa eu pedir para o Arthur, que está dando o suporte para a gente aqui, ele compartilhar o slide para vocês. Está aí, preservação digital sistêmica, estamos utilizando um acrônimo, PDS, com a ideia de a gente poder abordar a implementação, a auditoria, e a certificação desta preservação digital sistêmica. Essa apresentação está compartilhada na web, vocês podem compartilhar livremente, e podem, inclusive, comentar. Ela aceita comentários, perguntas, diretamente na apresentação. Então, fiquem à vontade. Primeira abordagem que eu queria fazer, antes de entrar exatamente na preservação, é sobre a questão da abordagem sistêmica, a teoria geral dos sistemas de Bertalanff, que cada vez mais se torna necessária na preservação digital. Quando eu começo a aplicar a abordagem da TGS, da teoria geral dos sistemas, na preservação digital, ela se transforma na preservação digital sistêmica. Este sistêmica, com todo um cuidado, não quer dizer sistêmica de sistema de informação digital. Isso pode ser um equívoco, que a gente, no primeiro momento, eu olho para a preservação digital sistêmica, e aí eu acho que o foco é o sistema digital, o CID, o Sistema de Informação Digital. Não, é uma abordagem sistêmica, é uma abordagem da TGS, em que, desde a gestão de documentos e de ativos digitais, já existe um diálogo com o arquivo permanente ou com o arquivo AIS e com as plataformas de acesso e de transparência ativa. Veja, já estou antecipando que nós vamos dialogar entre três entidades, gestão, preservação e acesso. Três entidades que nos são apresentadas pelo modelo AIS, pela norma mais importante no mundo sobre arquivamento e preservação digital. e que é uma norma que interage interdisciplinarmente com arquivo, com bíblio, com museo, com tecnologia da informação e etc. É um referencial nuclear e amplamente interdisciplinar. Agora, mais ainda, além de interdisciplinar, ele é transdisciplinar a partir do momento que cada uma destas áreas estão desenvolvendo conhecimento mais específicos, mais profícuos, mais sinérgicos. Um exemplo disso é a própria estrutura dos pacotes do modelo AIS, que foi feito pela LOC, pela Biblioteca do Congresso Americano. Assim como a contribuição do padrão de pacote e arquibirling bloc da União Europeia, que foi feito pela área dos arquivos. Então, vejam o diálogo transdisciplinar que acontece. Não é só a relação inter, são produções, profícuas, intra e extra área. Nós estamos falando, então, de documentos, de dados, de descrições e de informações, tudo em uma cadeia de custódia digital. Tudo interoperado e tudo com uma visão sistêmica. Com isso, nós temos já a abordagem da PDS. Qual é a diferença da PDS para uma preservação digital que ainda não era sistêmica? A PDS, ela está orientada às políticas. As estratégias de preservação digital que antes podiam ser aplicadas de forma avulsa, agora não podem mais. Agora, a estratégia de preservação digital, ela tem que estar dentro de uma abordagem sistêmica. Se eu pudesse ser mais claro, eu tentei ilustrar aqui com a ideia de converter, por exemplo, um arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio, que está em MP3, por exemplo, que pode ser uma oitiva num processo judicial, ele é um tipo documental, esse formato é um formato que já está legado, já morreu, já não é um formato atual. E a preservação digital tem que atuar nesses formatos. Então, eu tenho que converter, eu necessito converter e eu necessito fazer essa conversão próximo ao fato, próximo ao momento. Eu não posso me afastar, porque senão, os softwares, os algoritmos e as metodologias de conversão podem se perder. É o caso que a gente tem hoje para poder abrir um documento feito no Word 2.0. É uma dificuldade. É. Por quê? Porque não é um padrão aberto. Então, veja, esse áudio em MP3, que já está morto, já é um formato morto, eu teria que convertê-lo para o formato atual, de acordo com o referencial da preservação digital, que é o AAC. O AAC possui 48 canais, enquanto que o MP3 permitia apenas 5 canais. Então, veja, eu preciso urgentemente atuar nesse objeto digital. E essa atuação, até então, antes da PDS, da preservação digital sistêmica, como é que nós fazíamos? Que nem eu estava acostumado, a trabalhar com os documentos analógicos. Eu ia lá, eu tirava a sujidade, eu ia lá e eu tratava, eu enxertava um papel japonês, etc. Eu desacidificava. E aqui eu vou fazer uma estratégia de preservação digital e vou converter esse formato. Só que veja o que acontece se eu fizer essa conversão com eu mesmo técnico, arquivista, ou bibliotecário, ou museólogo, ou profissional de TI. Eu vou reproduzir um modelo de negócio da preservação digital que não é sistêmico, que não é feito por um ambiente, por um entorno digital orientado a políticas. Então, eu não posso mais, agora, com a preservação digital sistêmica, fazer essa conversão, por exemplo, desse pendrive. Não posso. Por mais que eu tenha toda uma habilidade, eu, inclusive, goste de fazer isso. Não, eu tenho que me afastar desse objeto digital, desse documento, e o meu trabalho, olha a ruptura de perfil profissional, aí, gente. Ruptura paradigmática. Me afasto e a conversão daquele áudio, daqueles documentos, terá que ser feita por um sistema. Não é aí que vem a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica é da teoria geral de sistemas. Então, ao invés de eu ir lá, pegar aquele MP3 e salvar em AAC, não. Eu vou elaborar uma política e um plano de preservação digital com uma governança do repositório digital confiável. RDC, vejam bem, é um referencial hoje íntimo e interno da arquivologia, da biblioteconomia, da museologia e da TI. Profundamente interdisciplinar. E aí, com esta configuração da política, quem vai converter? O ambiente. O repositório digital confiável, baseado numa norma ISO internacional, que é a 14.721. Então, veja esse afastamento. Esse afastamento, agora, ele é necessário do documento digital, do objeto digital. Esta é a preservação digital sistêmica. Vejam nesta outra imagem, aqui à esquerda da tela de vocês. eu tenho uma tela aqui, que é o RDC, o repositório digital confiável, fazendo estas estratégias de preservação digital, aplicando as estratégias. Então, veja que tem uma ali, que ele faz a normalização de formatos. Então, ele vai lá e ele converte esse pendrive, orientado a política, a planos de preservação digital e a uma governança do repositório digital confiável. Vejam que a direita dessa imagem que eu estou compartilhando é uma conversão de uma fita VHS para um DVD. Tem até uma brincadeirinha ali que eu tentei trazer para sempre. Para sempre, nada, né? Não, 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 para sempre, somente com uma abordagem sistêmica, PDS, preservação digital sistêmica. Nessa abordagem da direita, existe uma dependência de mídia. Quer dizer, eu só tirei de uma mídia para outra mídia. Eu vou continuar dependente. Daqui a alguns anos, aquele DVD vai morrer, vai falecer o suporte, vai obsolescer formato, estilo, padrão, e não estará debaixo daquele guarda-chuva que é a abordagem sistêmica de Bertalanff, da TGS, Teoria Geral de Sistemas. Vejam que aí, nesse caso, é um trabalho manual dos técnicos, direto no suporte, não é definitivamente uma abordagem sistêmica. Mas aí vem a pergunta, professor Daniel, eu posso chamar isso de preservação digital? Pode, sim, é preservação digital, mas não é preservação digital sistêmica, não é PDS, não é o objetivo da nossa fala hoje de tarde. Outra coisa que a PDS colabora é com a cadeia de custódia digital arquivística, quando nos arquivos, ou quando nas bibliotecas, ou quando nos museus, ou quando na TV digital e etc. Quer dizer, uma linha ininterrupta desde a gênese desses documentos até a sua preservação, acesso e transparência ativa. Um cuidado da abordagem sistêmica, quer dizer, esses documentos têm que estar dentro de uma abordagem sistêmica. eu tenho uma revista, eu tenho artigos numa revista curada por uma equipe, no CR, por exemplo, no sistema CR, como é que eu vou fazer a preservação destas revistas? Com uma abordagem de cadeia de custódia digital? Eu não posso exportar desta revista para fora dela sem a manutenção desta linha ininterrupta. Por quê? Porque se eu perco esta linha sai da auscultação do sistema. Eu não sei o que pode acontecer com esses documentos. Eu perco este controle. Eu perco aquele guarda-chuva do Berta Lanfi, aquele guarda-chuva da abordagem sistêmica em que esses documentos estão sendo controlados sempre. Isso pode acontecer com o diploma digital de vocês. quando for digital, se ainda não é, se esse diploma digital sai desta cadeia de custódia, ele pode ser adulterado. Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer e voltar como se fosse autêntico. Isto não pode acontecer. Isto coloca em risco a segurança jurídica desses documentos. E aí, esse andar desta cadeia de custódia, ele teve que ser implementado através de pacotes. Três pacotes. Quem criou esses pacotes? A norma ISO internacional 14.721. Vou citá-la e repetir várias vezes aqui. O pacote CIP é aquele que submete os documentos e as informações do produtor para o preservador. O pacote AIP é o segundo que está aí na tela. é aquele que está arquivado, já arquivou, está seguro, está preservado. É o pacote de arquivamento, AIP de arquivamento. E o terceiro que é o de disseminação, de acesso, de transparência ativa, DIP de disseminação. Veja como agora esses três pacotes é conteúdo de arquivista, é conteúdo de bibliotecário, é conteúdo de museólogo. Nós temos que dominar a elaboração de pacotes. Inclusive, a própria biblioteca do Congresso americano, a Locke, ela diz, mesmo na ausência do RDC, do repositório digital confiável, ainda assim, eu devo fazer pacote, porque já é um incremento à preservação digital, ter documentos, informações e dados em pacotes, do que soltos, sem estarem contidos num container de pacote, CIP, IP e DIP. Vejam que a preservação digital, ela é implementada por um plano de preservação digital, como está na tela de vocês. Esse plano de preservação digital que está aí, ele está implementado no Arquivematica, um software livre que a gente usa muito nas aulas de arquivologia, e imagino que estejam sendo usados em alguns cursos de biblioteconomia também, o próprio BICT é um difusor, Cariniana vem difundindo também, a rede Cariniana, adoçando o Arquivematica para o arquivamento. Vejam que ele tem uma regra de conversão automática, o PDF, o documento em PDF, o primeiro destaque, está aí, o original, e aí eu digo ali, eu dou um destaque para o pacote A e P. Vejam que quando ele entra dentro do RDC, ele é automaticamente convertido para que formato no A e P? PDF A, PDF arquivístico, com qualidade arquivística, e o acesso não é PDF A, porque o PDF A é maior, porque o PDF A tem mais metadados, porque o PDF A tem incorporação de fontes, TrueType de exibição de documentos, então, a plataforma de acesso é o formato original, é o PDF. Essas regras já estão prontas nesse RDC, exatamente para que eu não faça a conversão diretamente no suporte, no objeto. Quem tem que fazer isso é esse ambiente. A mesma coisa para o vídeo, vejam o vídeo abaixo, o segundo destaque, se eu mandar um FLV, ou MOV, que é um vídeo proprietário, tem que ser convertido, ele vai ser convertido no pacote IPE de arquivamento, o segundo pacote, no RDC-ARC, para MKV, Matroska Vídeo, padrão aberto de vídeo, mas ele é grandinho, ele é maior, porque ele tem qualidade de preservação de longo prazo e é aberto, e quem vai para o acesso para o pacote DIP, de transparência, é um MP4, que é menor. Então, isso tudo está configurado na política. Se eu quero mudar essa política, eu tenho que mudar esse plano de preservação digital que está aí. Ah, eu não quero que vá MP4, eu quero que vá para a plataforma de acesso AVI, eu vou ali, eu altero a política, mas eu não mexo com o objeto digital, com o documento, porque senão eu saio da PDS, da preservação digital sistêmica, e eu volto para a preservação digital, com ruptura da cadeia de custódia. Se rompe a cadeia de custódia, rompe a autenticidade, perde-se a autenticidade e a fonte de prova. Veja que nesse outro repositório digital aqui, o Roda repositório de objetos digitais autênticos, software livre também, desenvolvido pela Keep Solutions de Portugal, muito utilizado, também estão aqui os formatos. Veja que está toda a identificação de formatos aqui, um AVI, um ARC, são mais de mil formatos, acho que precisamente 1117 formatos hoje. Amanhã pode ser mais, alimentados automaticamente pelo Pronom, que é um sistema de políticas, mas que não é camisa de força, eu posso alterar a minha política. Vejam que isto é uma preservação digital sistêmica, esse é o nosso diálogo, aqui está normalizar para a preservação, a geração do pacote AIP, logo abaixo normalizar para acesso, qual é o pacote mesmo do acesso? Não preciso dizer, você já sabe agora dos três pacotes, o primeiro é o CIP de submissão, o segundo é o AIP de arquivamento de preservação e o terceiro é o de disseminação e de acesso de transparência ativa, então é esse pacote aí, já não preciso mais dizer o nome porque eu sei que você já sabe agora. Então existe uma convergência para o RDC, o repositório digital confiável, nas bibliotecas e nos museus, e o RDC-ARC nos arquivos. Essa convergência, por exemplo, já tem integração com o Dataverse. Dataverse é um sistema de repositório para dados, dados de pesquisa, interoperados, preserváveis, seguros, confiáveis. Veja que aí a gente já começa a ver instituições que fazem integração de dados de pesquisa e demais documentos em dados como documento arquivístico, devidamente arquivados e preservados num pacote AIP, segundo pacote de preservação, né, de acordo com a norma ISO 14.721, e com uma abordagem sistêmica, com uma abordagem da PDS, tudo interoperado. Eu estou dando acesso dos dados numa plataforma de transparência, DIP, mas o original não está na plataforma de transparência, o original está dentro do AIP, fora da internet, isso é muito importante, não está na internet, ele tem que ser preservado, ele tem que ser mantido autêntico, seguro e confiável. Os periódicos têm que ser preservados desta forma, os dados de pesquisa têm que ser preservados desta forma, as teses e dissertações têm que ser preservados desta forma, as teses e dissertações, ainda mais porque a lei deixa claro que são documentos permanentes, imprescritíveis, artigo 25 da lei 8.159, e artigo 10 também, são imprescritíveis e inalienáveis, eles não podem estar sujeitos a uma eliminação, eles têm que estar sendo mantidos seguros. Então, uma interação entre todos os sistemas da PDS, uma abordagem sistêmica da TGS de Berthalanff, sistemas de negócio, sistema de revista CR, OJS, dados como Dataverse, os sistemas de gestão de documentos do CIGAD, gestão DOC no judiciário, o RDC-ARC nos arquivos, o RDC nas bibliotecas, o The Space, as plataformas de acesso e difusão e transparência ativa. em uma abordagem da preservação digital sistêmica, não vou ler aqui a abordagem, mas deixei no slide para vocês recuperarem, é uma visão holística da preservação digital, não mexo mais no suporte, eu agora mexo na política, no plano de preservação digital e configuro com uma governança a administração desses sistemas. isso veio do modelo OAS, Open Archival Information System, que nos trouxe para a área de arquivo de bíblio de muso e TI, este conceito, o RDC, repositório digital confiável, que nos trouxe a garantia de preservação de longo prazo, que nos trouxe os três pacotes, CIP, AIP, DIP, submissão, arquivamento, disseminação. Esse modelo OAS nasceu desde 82, quando a CCSDS, esse comitê da NASA, estava enfrentando problemas sérios de preservação digital, e não encontrou no horizonte científico, normativo, legal, requisitos e orientações, um modelo que desse conta da complexidade da preservação digital. Assim que se construiu esse modelo, o modelo OAS. Deixei aqui também as melhorias das primeiras versões do OAS para a versão de 2012. É atual, mas, sério, já recomendo consultar o OAS 3. OAS 3 está pertinho de ser lançado. Vai continuar sendo ISO 14721, somente que eu imagino que será 2023. Atualizações magníficas. Esse é o desenho mais importante do modelo OAS, com o pacote CIP, muito à esquerda lá no produtor, o pacote AIP no centro, no OAS Archive. Veja que tem uma caixa que ele está protegido, ele não vai para a internet. É aqui que estarão os meus periódicos preservados. E o DIP na disseminação no acesso. Isso vale para arquivo, para biblioteconomia, para museologia, para tecnologia da informação, sempre que eu precisar, preservação digital sistêmica, arquivamento, uma abordagem sistêmica. Deixo também para vocês a linha de tempo do OAS. Até o OAS 3, que supostamente em 19, já tinha um pré-magenta book, setembro de 2019, mas que agora está prestes a ser publicado. Nós achávamos que seria publicado em 2022, não, vai ser publicado em 23, muito provavelmente. Bem, então com isso nós passamos para a abordagem de implementação, auditoria e certificação. E aí eu faço destaque nas três normas. A primeira que eu estava focando é a ISO 14721, que nos apresenta o modelo OAS, um modelo de referência para um arquivo OAS, que serve às bibliotecas, que serve aos arquivos, que serve aos museus e etc. A segunda norma, a ISO 16363, é para auditar e certificar este repositório da esquerda, implementado com base na 14721, que agora passa a ser confiável. Auditado e certificado, ISO 16363, norma de auditoria e certificação. E, por último, bem à direita, a ISO 16919. Ela audita quem? Ela audita a empresa que audita e certifica o repositório. Dá para ter uma noção agora da complexidade, né? Dá para a gente ver a dimensão de que é um mega ecossistema. Quer dizer, eu tenho uma norma ISO que é o OAS, que é o RDC, que é o fazer. Eu tenho uma segunda, que é a 16363, que audita e certifica a 14721. O RDC da UFRN, por exemplo. O repositório digital confiável da UFRN, auditado pela ISO 16363. Tem que ser uma empresa, um terceiro. Não pode ser eu próprio. e aí tem a ISO 16919, que vai auditar a empresa que implementou. A empresa, não, a empresa que auditou e certificou. Vejam, todo um ecossistema de auditoria e certificação e isso nos garante a manutenção da cadeia de custódia digital. Recomendo esse material. Muito bom, produzido pelo Henrique Machado dos Santos, Manual para Auditoria de Repositórios Arquivísticos Digitais Confiáveis, está disponível para download no portal do ResearchGate.net. Recomendo. Então, vamos para o repositório digital que veio da ISO 14721. Um sistema informatizado para armazenar coleções de uma biblioteca digital e distribuí-lo aos usuários. Um repositório digital são coleções de informação digital que podem ser construídas de diferentes maneiras e diferentes propósitos. ou um conjunto de serviços que a instituição oferece aos membros da sua comunidade. Bem, esse repositório digital, quando confiável, quando é que ele fica confiável mesmo? A segunda norma ISO, 16363. É o mesmo repositório digital de antes que foi capaz de manter os objetos autênticos, de preservá-los e proporcionar acesso pelo tempo necessário auditado e certificado pela ISO 16363, que nos apresenta esses três agentes, o produtor, o administrador, o consumidor. E no centro, o arquivo AIS, o lugar do pacote AIPE, o lugar do pacote de preservação. Então, eu produzo periódicos que terão que ser arquivados no centro. Eu produzo com CR que vai se interoperar com o RDC, o repositório digital confiável que vai arquivar um AIPE para ter garantia de acesso no futuro e a disseminação no terceiro pacote no DIP. O repositório digital confiável tem um modelo de informação, com documento e a informação de descrição de preservação, os metadados. Os três pacotes, não preciso repetir mais, né? CIP, AIPE, DIP. E aí vem o repositório arquivístico digital confiável. Veja que ele foi adjetivado, ele recebeu esse arquivístico. Por quê? Pela complexidade, especificidade do documento arquivístico. Mas vejam, ele não se descola da 14.721. Ao contrário, ele continua dialogando com a biblioteconomia, ele continua dialogando com a museologia, com a TI, mas ele tem a especificidade que é a manutenção do multinível, a relação orgânica, contexto, aqueles princípios necessários para manter documentos autênticos. Esses requisitos, as características, em particular, relação orgânica e autenticidade. E também contemplar que esse RDC-ARC pode ser aplicado no corrente intermediário, nos arquivos correntes, documentos de longa temporalidade, um prontuário eletrônico de paciente que pode durar mais de 100 anos, mas não é permanente, pode ser eliminado. Então, eu preciso de um ambiente protetivo. A segunda situação, documentos sensíveis, dados, olha aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, arquivar documentos para que não fiquem sensíveis no sistema de gestão e documentos complexos. Isso é especificidade que está representada aqui. Eu tenho dois RDC-ARCs, estão vendo? Eu tenho a direito o RDC-ARC de permanente obrigatório. Não há questionamento enquanto a isso. obrigatório. Se a instituição não tem um RDC-ARC de permanente, a instituição não tem arquivo permanente digital. A instituição não está mantendo documentos permanentes autênticos e confiáveis. Porque documento digital fora do RDC-ARC não está sendo mantido autêntico. A confiabilidade está afetada, a autenticidade está afetada e a segurança jurídica das pessoas desta instituição está afetada. E é por isso esse movimento de transformação digital tão grande que nós estamos vendo. Essa demanda pela área dos arquivos, pelos arquivistas, a necessidade de criação de cursos de arquivologia para dar conta dessa demanda dos tribunais de justiça das instituições. Algo que a gente tem um conforto e uma alegria aqui na minha universidade na UF na Federal Fluminense que a gente tem um curso de biblioteconomia e um curso de arquivologia e que os alunos têm uma relação de idas e vindas e podem cursar um curso e outro e outro. Isso é muito interessante. Esse perfil interdisciplinar arquivistas e bibliotecários formados na mesma escola na mesma instituição no mesmo instituto. Veja que nós temos também os cenários desse RDC-ARC que eu tenho o sistema de gestão de documentos e o RDC-ARC ou o sistema de gestão de documentos o sistema de negócio interoperado vejam ali e a terceira ou o terceiro cenário em que o sistema de gestão de documentos é como se ele fosse englobado pelo sistema de negócio não existe mais aí o sistema de gestão de documentos vejam o que mudou olhem que inovação da preservação digital sistêmica o sistema de negócio inseriu requisitos da gestão de documentos dentro do sistema de negócio não existe mais o sistema de gestão de documentos nesse cenário 3 esse cenário 3 foi elaborado pelo Conselho Nacional de Arquivos do Brasil orientação técnica número número 03 e todos eles estão nesse desenho que eu apresento aí com esta abordagem sistêmica todos se interoperam com o RDC todos numa abordagem sistêmica pode parecer complexo agora nesse desenho mas é sensato é convergente tudo que eu produzo na minha instituição tem um lugar de preservação um lugar de memória um lugar de custódia um lugar de manutenção da autenticidade então eu tenho que retomar o RDC ARC contempla também corrente intermediário não é só permanente é também corrente e intermediário retomo a imagem olhem na esquerda o RDC ARC na fase de gestão de documentos corrente intermediário acaba a fase de gestão de documentos entra a fase de preservação e acesso ambiente de preservação e acesso que tem duas plataformas plataforma de preservação estou passando o mouse plataforma de acesso e difusão de transparência ativa e é nesta perspectiva que a política do RDC ARC de governança se tornam tão importantes alguns dos elementos para esta política e governança do RDC ARC requisitos e boas práticas para a transferência e o recolhimento de alto nível em cadeia de custódia aquela assessoria de comunicação da minha universidade ela não vai produzir materiais digitais e deixar no desktop do computador ela vai deixar onde? ela vai arquivar em pacote CIP e vai recolher em uma abordagem sistêmica para o RDC ARC as coisas passam a ficar mais sensata eu sei para onde que eu recolho aquele pesquisador de petróleo aquele pesquisador da bioquímica ele sabe aonde que ele vai arquivar na Universidade Federal do Rio Grande do Norte na UFRN os seus dados de pesquisa eu vou fazer CIP pacote de submissão para arquivar no repositório institucional com uma política dos arquivos das bibliotecas dos museus e etc tem que considerar a custódia digital compartilhada e distribuída considerar que TI é administradora da área da área de preservação tenho que considerar a cadeia de custódia digital agora como nos diz Peter Hertel ele diz o seguinte que em um ambiente analógico a transferência legal e física dos documentos do produtor para o custodiador garantia a cadeia de custódia ininterrupta num ambiente digital não mais eu não posso mais levar os documentos num pendrive ou num HD externo eu tenho que levar esses documentos daquela revista eletrônica que está no CR em pacote CIP que é algo que os bibliotecários dominam que é algo que os arquivistas dominam e tem que dominar cada vez mais esta é a cadeia de custódia digital com administradores desse ambiente sistêmico desse RDC que está lá na norma ISO 14.721 que é auditado e certificado pela ISO 16.363 e que a empresa que auditou pela ISO 16.363 será auditada pela ISO 16.919 três normas ISO a serviço da auditoria e certificação de RDC com nomeação com mandato com suplência e com papéis muito definidos e também elementos da política e da governança do RDC eu preciso que todo esse ambiente me propicie um lugar de memória digital eu trouxe aqui John Seaman John Seaman sobre memória Pierre Norrat lugares de memória de Pierre Norrat John Seaman já nos dizia que embora a memória seja basicamente um processo interno a projeção ela não se realiza num vazio a memória precisa de um espaço para ser ativada e estimulada ressignificada estimulada rememorizada rememorada perdão ela precisa de um lugar e esse lugar agora tem que ser digital eu preciso de um entorno digital então eu preciso de um lugar e eu pergunto que locus seria esse esse lugar em que o meu usuário o meu pesquisador ele vai chegar e vai encontrar tudo isso que o John Seaman nos dizia esse lugar de projeção esse lugar de ativação as plataformas de acesso e transparência ativa a terceira entidade do modelo OAS então volto a modelo OAS volto a ISO 14721 e aí eu digo que essa plataforma é orientada a requisitos em arquivos o Atom o Ica Atom a plataforma mais amplamente utilizada no mundo para acesso e transparência ou o Archives Space ou o Binder nos museus registrem bem esse nome o Binder usado no Museu de Arte Moderna de Nova York no MoMA software livre ou corra nas bibliotecas ou o The Space ou o Artivist Toolkit interoperados com uma visão sistêmica ademais ademais da visão sistêmica em uma cadeia de custódia digital em uma linha ininterrupta desses documentos eles não podem sair da visão sistêmica eu não posso tirar um PDF converter e devolver perdi a autenticidade perdi a confiabilidade e esse modelo OAS que está lá na norma ISO 14721 recomendo o estudo dela fortemente ele nos traz esses desenhos magníficos como vejo nesse desenho aqui é um único modelo OAS um único RDC na minha instituição mas que ele tem duas entradas de processamento pode ser de arquivo e de biblioteca pode ser de uma biblioteca e de um museu pode ser de uma TV digital e essas duas entradas elas só se unem no arquivamento central ali no IP porque o acesso continua distinto isso é a arquitetura desse RDC veja a próxima imagem uma única entrada mas lá dentro do RDC eu tenho a separação OAS 1 OAS 2 OAS 3 OAS 4 eu posso manter a separação dos arquivos OAS da biblioteca setorial 1 da biblioteca setorial 2 da 3 da 4 e etc ou vejam esse outro exemplo eu tenho várias entradas eu tenho um primary OAS e eu tenho um OAS secundário entrando numa mesma no mesmo ambiente de preservação digital que pode adotar a nuvem e aí eu tenho o harvesting que tudo isso já está interoperado em software livre é por isso que nós estudamos tanto esses ambientes e damos aula e vamos para laboratório com os alunos por quê? porque eles nos apresentam essas possibilidades e já estão acordes por exemplo a esse nível de maturidade de repositório digital confiável da COSA a COSA é essa entidade nos Estados Unidos que ela já define a instituição arquivística de acordo com o nível então eu posso fazer uma pergunta como é que o FRN está? ela está no nível 0? ela está no nível 1? ela está no nível 2? ou ela está no nível 4A ou B? vamos olhar o que é o 4A para ver se o FRN pode estar nessa situação a instituição arquivística o repositório o RDC encapsula completamente de acordo com a ISO 14721 modelo AIS em IP olha o pacote IP ali olha a importância do pacote IP em XML e assina firma digitalmente com uma assinatura digital para garantir a autenticidade de longo prazo e do acesso então esse exercício eu já posso começar a fazer nas instituições brasileiras como é que está o arquivo da UFRN como é que está a biblioteca da UFRN como é que está o museu da UFRN em relação a essas características bem não poderia deixar de falar de software livre public money or records se o dinheiro é público se os documentos são públicos se a informação é pública o software tem que ser público o software tem que ser livre documentos públicos não podem ser produzidos mantidos arquivados preservados e disponibilizados em uma plataforma digital proprietária que deixe a menor dúvida sobre o seu acesso no futuro que possa estar condicionado a algum tipo de pagamento algum tipo de licenciamento a uma renovação de contrato que não foi pago a uma versão que se tornou obsoleta ou ao não acesso ao código para auditoria e para análise forense desses sistemas auditável compartilhável para dar possibilidade de atualização e funcionalidades inerentes ao avanço do fazer arquivístico também na biblioteconomia também na museologia também na tecnologia da informação gente vou fechando o horário ainda está tranquilo então nós estamos vivendo uma grande transformação digital e nós precisamos oferecer custódia digital custódia digital arquivística custódia digital nas bibliotecas custódia digital nos museus e eu tenho agora um ambiente convergente o RDC o repositório digital confiável a ISO 14721 que é auditada e certificada pela ISO 16363 por uma instituição que vai auditar e certificar e ainda essa instituição que audita e certifica que tem que ser uma terceira será também auditada e certificada por uma outra instituição terceira por uma outra norma ISO a 16.919 a pergunta que eu gostaria de fazer para todos para todas para todes estamos preparados para a sociedade digital e para atender as demandas dos nativos digitais não se confunda eu não estou perguntando nativo digitais o documento nativo digital o documento nato digital eu estou falando de pessoas personas de Mark Prensky de 2001 que falava das pessoas nascidas a partir dos anos 80 ou mais especificamente da geração Z segunda metade dos anos 90 que precisam de lugares de memória digital que eu comentei anteriormente estas pessoas esses cidadãos eles não podem continuar com a premissa e a sua visão leiga de que elas vão checar as fontes a autenticidade a misinformação a desinformação de um documento de uma informação numa rede social como o facebook numa rede social como o instagram mas sim nas bibliotecas nos arquivos que mantém documentos autênticos seguros e confiáveis lugares de memória digital transparente aquilo que jorna sima nos dizia a memória é basicamente um processo interno mas a projeção não se produz num vazio é por isso que eu não posso dar acesso de documentos de um arquivo por exemplo num e-mail num correio eletrônico mas sim tem que ser num ambiente profícuo numa visão sistêmica numa abordagem da preservação digital sistêmica num lugar de memória como nos diz Pierre Rinojá garantindo autenticidade confiabilidade preservação acesso a longo prazo garantindo direito dos cidadãos e garantindo segurança jurídica obrigada pela disponibilidade obrigada pelo tempo desculpe se eu trouxe muito material mas era necessário é necessário é complexa abordagem e eu queria deixar esse material pronto pra vocês por isso o link que eu compartilhei obrigado e estou à disposição agora para o debate ok agradeço muitíssimo professor de fato foram feitas foram disseminadas muita informação importante mas que ficou leve da forma que o senhor expôs porque ficou evidente nessa estrutura aí que o senhor partiu do geral prova específico e no final com essa provocação aí né diante de tudo isso dessas normativas e dessas necessidades se estamos realmente preparados né para enfrentar não só essa difusão das tecnologias que ocorrem também aí a multiplicidade de formatos esses desafios mas também trabalhando aí com a geração né dessas pessoas que já estão habituadas a utilizar né ou então em princípio estão habituadas a utilizar as tecnologias para acessar a informação pois mas foi tudo muito claro agradeço aí não só de minha parte mas por nossos alunos os nossos né essas pessoas que estão assistindo a live da disponibilização do material porque isso também é preservar né ou seja apesar da live estar sendo gravada e vai estar disponível mas esse o acesso a suas anotações e toda a curadoria que você fez é importante para a pessoa a partir disso também criar outros conteúdos então muito obrigada também pela essa disponibilização pois bem então agora a gente parte para a parte final da nossa live com as perguntas que foram elaboradas pelos alunos né do curso de biblioteconomia que cursam uma disciplina de gestão documental com a professora Eliane e evidentemente o professor Daniel é bastante acessível ele as perguntas dos nossos né ouvintes podem ser feitas também no outro momento por outros canais né o professor tem as redes sociais é bastante ativo divulga bastante informação importante e ele pode ser alcançado também por esses outros canais são muitas as perguntas os alunos ficaram bem instigados interessados no tema que foi tratado eles fizeram a leitura de dois textos de sua autoria e falar nisso também os textos do professor né tem muitos tem bastante são variados nesse tópico e também estão disponíveis nas redes sociais acadêmicas né researchgate academia.edu e as pessoas podem fazer o download e também nas revistas nos periódicos nos nossos repositórios então tem largo aí material para todos consultarem infelizmente não vou conseguir trabalhar todas as questões mas selecionei aqui quatro questões né que eu acho que são que também se mesclam as outras que foram perguntadas bom o nosso aluno o Lucas Firmino Façanha né manda até um abraço aí pro Lucas ele diz o seguinte e eles fizeram assim as dissertações assim para fazer a pergunta então eles realmente ficaram bem instigados ele diz assim em seu artigo preservação sistêmica para repositórios arquivísticos o professor menciona que as tecnologias de informação evoluem em ritmo desenfreado em uma velocidade que os métodos de preservação não conseguem acompanhar aí ele coloca de fato essas tecnologias provocam surgimento de suportes formatos e algumas vezes esses suportes são incompatíveis entre si entretanto um dos fundamentos dos repositórios é proporcionar a recuperação de determinada fonte de informação atendendo a necessidade do usuário para que esse objetivo seja alcançado então é necessário que o documento esteja disponível para a busca aí a questão é a fim de preservar a memória dos mais diversos tipos de suporte haja vista que são importantes para aquela instituição organização e acrescentaria usuário existe alguma política lei que define responsáveis pela conversão de formatos pela emulação eu sei que o professor enfatizou aí algumas normativas e tudo mas de forma objetiva quais seriam essas normativas eu adorei a pergunta bom eu adorei porque além da pergunta os alunos eles construíram um arrasoado prévio demonstrando a compreensão deles demonstrando a compreensão dos artigos da temática então eu fiquei muito feliz é um diálogo muito qualificado então é exatamente isso e que eu tentei também deixar claro na apresentação existem administradores claros definidos por aquela norma ISO internacional e que esse RDC-ARC que está acorde a ISO 14721 só pode ter dois grandes administradores só dois por que que eu digo dois eu não digo dois ou mais eu digo só dois porque nem sequer a autoridade máxima da instituição tem acesso ao lugar de preservação ao RDC se for na UFRN nem o reitor da UFRN terá acesso a esse RDC por questão de segurança quem são esses dois administradores o administrador de preservação e o administrador de TI e aí quando eu apresentei naquele slide lá o administrador de preservação quando o RDC for em arquivo ele é um arquivista quando o RDC for numa biblioteca é um bibliotecário quando for em um museu como é o caso do MoMA com o Binder é um museólogo mas em todos os casos existe o administrador de TI que é um profissional de TI e aí eu complementei dizendo que não é simplesmente dizer para uma pessoa para um profissional de TI ou para um bibliotecário ou para uma arquivista você estará à frente da administração do RDC a partir de agora não com nomeação com mandato com suplência com papéis e com política e governança quer dizer eu estou falando de um ambiente que não pode parar daqui para frente nunca mais é um ambiente com uma abordagem sistêmica não pode ter a desculpa de que aquele estagiário saiu da UFRN e foi para outra universidade não tem que ser um servidor com nomeação com seu suplente entrou em férias quem assume o suplente então veja como a coisa ficou clara agora legal jurídica normalizada e normatizada e tudo isso mais interessante não é só a teoria não é só o referencial teórico nosso isso já virou requisito e já virou software isso é o mais importante também porque além da gente ter a teoria às vezes a gente não tinha a implementação de software agora a gente tem o software o arquivemática por exemplo ele tem o administrador de preservação e ele tem o administrador de TI com softwares com servidores separados e a gente vai para a aula de preservação digital praticar nesses entornos nestes ambientes isso é o mais importante isso é o mais interessante esses dois administradores devidamente nomeados a disseminação sai desse ambiente pelo terceiro pacote que é o pacote DIP algo que bibliotecários arquivistas museólogos dominam tem conhecimento inclusive quem criou o padrão de pacote Bagget internacional foram os bibliotecários lá na LOC lá na biblioteca do congresso americano então é algo nosso é algo nosso do nosso conteúdo do nosso fazer esses são os dois administradores e únicos não há acesso ao RDC ao AIP por segurança o acesso é lá fora na plataforma de acesso e difusão no terceiro pacote no DIP obrigadíssimo pela pergunta magnífica parabéns ok muito obrigada e me fez pensar também a questão da sensibilização e da da cultura organizacional por trás disso né se não houver uma sensibilização dos dirigentes dos quem está por trás nos espaços institucionais é difícil fluir né mas fica patente essa interdisciplinaridade necessária e a questão das permissões também pois bem muito bem o nosso aluno Mateus Silva ele diz o seguinte em seu artigo preservação digital sistêmica o professor aponta que na resolução número 43 esta diz relação ao estabelecimento das regras para implementação dos repositórios digitais que sejam confiáveis da necessidade de uso de normas padrões etc minha pergunta é o que poderia ser feito para tornar essa aplicação menos complexa no seu entendimento e ele disse que refletir sobre isso gerou outras perguntas também é possível adaptar isso com efetividade no cenário brasileiro e essa adaptação o professor acha que pode ser feita também em conjunto por bibliotecários e arquivistas ou seja como tornar essa aplicação menos complexa como trazer para o cenário brasileiro e quem são os atores nesses processos Mateus excelente Obrigado pela pergunta Mateus veja só a resolução 43 do CONARC que inclusive antes ela era resolução número 39 do CONARC vejam que já tem um histórico da 39 o RDC não estava bem adjetivado na 39 era repositório digital confiável de documentos arquivísticos agora mudou na 43 virou repositório arquivístico o repositório foi adjetivado dada a complexidade e a especificidade então da 39 para 43 já houve uma melhoria no sentido do que você trouxe Mateus da questão de como tentar melhorar essa tradução essa aplicação essa possibilidade mas não parou por aí atualmente o Conselho Nacional de Arquivos está com uma Câmara Técnica discutindo a nova versão do RDC-ARC então muito em breve a gente não vai ter mais a 43 da 39 para a 43 e vai ter uma outra resolução mais atual mais contemporânea mais traduzida mais explicada mais sensibilizatória para a preservação digital sistêmica veja Mateus um destaque é importante deixar claro que essa resolução o RDC-ARC ele nada mais é do que a aplicação das normas superiores a 43 ou RDC-ARC ela não pode ir contra da 14.721 que é superior o modelo OAS por quê? porque existe o diálogo interdisciplinar perene para sempre então quer dizer sempre eu tenho que manter a minha raiz lá no modelo OAS a minha raiz lá nos três pacotes porque eu dialogo arquivo biblioteca museu e etc sempre interdisciplinar e aí quando a gente fala quando o Mateus falou de aplicação isso também é muito importante porque a gente já tem aplicações ótimas no Brasil o IBICT vem aplicando o IBICT inclusive tem um modelo de preservação digital em que ele aplicou a preservação digital sistêmica está em software livre e se chama IPATIA com H da filósofa da matemática IPATIA em homenagem à IPATIA busquem por favor lá no IBICT é um trabalho interdisciplinar é um trabalho com uma colaboração do time do IBICT com um amplo amplo reconhecimento de bibliotecários arquivistas TI's e etc em que eles aplicaram esta visão numa solução de software livre nós podemos baixar e utilizar livremente é ciência aberta os dados estão abertos o modelo está aberto é ciência aberta algo que a gente fala que a professora Mônica deixou claro aqui a necessidade de compartilhamento né de difusão então isso é patente de que funciona de que é uma abordagem sistêmica e isso denota o que já existe na prática por exemplo dos dados de pesquisa dados de pesquisa da minha instituição que precisam ser arquivados porque são documentos de arquivo tem que vir a pacote é um desafio é um desafio para os bibliotecários no momento para todos nós eu preciso arquivar esses dados e eles precisam estar em cadeia de custódia porque senão esses dados vão perder a autenticidade ao longo do tempo eles têm que virar CIP os dados virem para um RDC virar AIP e serem disseminados quando possível não tem problema de patente aí a política vira DIP enquanto tem patente que eu não vou liberar ele fica só no AIP preservado seguro autêntico acessível somente ao produtor que tem direito vencer o patente não fere privacidade não tem problema de grau de sigilo e LGPD gera o terceiro pacote DIP então olhem que interessante eu estou falando um diálogo aqui que é um diálogo que é de arquivista que é de bibliotecário que é de museólogo e é profundamente interdisciplinar quer dizer eu estou dialogando algo que se aplica em todas as nossas áreas em toda a ciência da informação e a ciência da computação esse é o interessante Matheus cada vez mais melhorado tentando simplificar mas é claro que tem seu nível de complexidade isso não dá para evitar pela questão da abordagem sistêmica pela questão normativa aquele guarda-chuva que eu falo preservação digital sistêmica eu vou pensar em periódico como é que está a minha abordagem dos periódicos na minha instituição com a abordagem da preservação digital sistêmica eu estou pensando o arquivamento desses periódicos como é que estão os dados na minha instituição eu estou pensando abordagem sistêmica de preservação esse é o diálogo atual científico e de prática de execução das nossas instituições Matheus brigadíssimo pela pergunta muito bem professor ficou bem claro isso e as outras duas perguntas agora a gente se concentra mais na questão do documento o Rafael pergunta o seguinte para garantir a autenticidade de um documento é preciso o aval de um profissional qualificado arquivista bibliotecário ou o documento por si só já garante sua autenticidade é uma pergunta importante porque apesar de bem objetiva é importante esclarecer esses aspectos o documento por si só já é autêntico conforme ele nasce como é que o professor vê essa questão que bela pergunta que presente não é bela é presente porque o documento só é autêntico se ele contempla estes cinco elementos documento digital os dois componentes identidade e integridade então quer dizer eu tenho que controlar esses dois esses dois componentes da autenticidade identidade produtor autor aquelas pessoas aqueles elementos etc integridade fixidez forma fixa apresentação do documento ademais disso para esse documento ser autêntico ele tem que contemplar as três dependências por isso a regrinha dois três dois componentes três dependências primeira dependência transmissão no tempo porque a transmissão no tempo é um problema de autenticidade dos documentos eu tenho uma digitalização que eu fiz e eu salvei essa digitalização numa mídia externa num HD externo e botei numa estante do meu arquivo da minha biblioteca isso vai se manter autêntico? não porque está fora da custódia então é a segunda dependência transmissão custódia e preservação não adianta só cuidar dos componentes identidade e integridade tem que cuidar da custódia então quer dizer esse documento para se manter autêntico ele não pode ficar naquela mídia externa porque ele saiu da custódia ah mas olhem que eu trouxe a citação do Peter Hurtel Peter Hurtel dizia que nos documentos analógicos bastava a transferência do produtor para o preservador e garantir autenticidade quer dizer um documento dentro de uma caixa arquivo debaixo de um braço entrando num arquivo não vale para digital por quê? porque o digital quando ele sai desse ambiente auscultador desta preservação digital sistêmica pode ser um PDF e mesmo assinado digitalmente quando ele sai eu posso alterar o conteúdo eu posso fazer o que eu quiser digitalmente se é um vídeo eu posso cortar o final daquele vídeo que vai inocentar alguém que é que é meu afeto e devolver esse documento para a cadeia de custódia como autêntico mas não é mais então veja a importância da cadeia de custódia saiu da cadeia de custódia perdeu autenticidade é um princípio do direito também é muito importante quando a gente procura cadeia de custódia a gente encontra um referencial gigantesco no direito da prova no judicial a manutenção da cadeia de custódia e um advogado diz isso quando um documento uma prova perde a sua cadeia de custódia ela perde o seu poder probante não pode mais ser usado não é mais autêntico da mesma forma nos documentos os documentos tem que ser mantidos cinco elementos dois componentes identidade integridade três dependências transmissão no tempo custódia agora digital e preservação então veja até o decreto que autorizou a digitalização de documentos e eliminação o decreto 10.278 de 2020 do governo federal é perigoso muito perigoso só quem tem esse conhecimento são os profissionais da informação os arquivistas os bibliotecários os museólogos e profissionais de TI envolvidos com essa temática porque naquele decreto ele autoriza digitalizar colocar metadado assinar e eliminar o original está no decreto está pasmem mas está no decreto isso quer dizer que se eu seguir aquele decreto ao pé da letra e friamente eu posso não está fazendo nada de errado nada de errado coloco metadado assino coloco num HD externo e ponho na estante daquela instituição volto a perguntar com essa pergunta que me foi feita magnífica para ter esse diálogo manter esse documento nesse HD externo naquela estante esse documento vai se manter autêntico ao longo do tempo não porque foi perdido um dos elementos da autenticidade que é a custódia e essa custódia não está no decreto 10.278 infelizmente desconhecimento do legislador e um pouco de falta de sensibilidade de que essa insegurança jurídica não afeta só a nós afeta o legislador também bom que o conselho nacional de arquivos elaborou uma orientação e trouxe o RDC ARC para as digitalizações esta orientação é magnífica este documento é importantíssimo para a digitalização dizendo que ademais de digitalizar não dá para dizer que não pode eliminar eu não posso ir contra uma lei federal e um decreto agora pode pode digitalizar e eliminar mas eles melhoraram a legislação do decreto dizendo que ademais disso tem que ser adotado um RDC visão sistêmica o que nós estamos falando agora de tarde preservação digital sistêmica convergente lugar de memória o mesmo referencial para os arquivos para as bibliotecas para os museus com vistas a garantir autenticidade preservação e acesso a longo prazo brigadíssimo pela pergunta nós aqui agradecemos professor eu acho que nosso tempo já está correndo um pouco mas antes de encerrar essa parte conforme o senhor estava falando respondendo essa última questão me veio aqui como chefe de departamento a gente na universidade mexe bastante com processos e documentos digitais documentos digitalizados e apesar dos avanços eu acho que ainda tem um caminho largo pela frente para a integração de todos esses requisitos aos sistemas a UFRN ela está bastante avançada em relação a sistemas e tecnologia inclusive como proprietária do sistema SIG SIGA que todas as universidades hoje utilizam muitos não no potencial completo mas mesmo assim ainda precisamos de maior atenção a essas normas e esses critérios porque eu mesmo o sistema pergunta um documento original pode haver uma burla desse documento e a pessoa diz sim é original então não há uma conferência não há uma aplicação de padrões mais precisos nesse campo então eu acho que fica aí uma reflexão muito importante para todas as instituições não só a que fazemos parte mas aí dessas pessoas que estão assistindo aí para reavaliar repensar ter também essa visão sistêmica visão holística de todo esse processo e acionar realmente os mecanismos que já existem então é questão de sensibilizar e passar a aplicar então professor eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui foi maravilhosa passou assim muito rápido porque você tem o poder de fala assim sintético e objetivo e dá para compreender aí imediatamente esses conceitos importantes que você trouxe espero que a gente consiga quem sabe uma outra live para a gente enfatizar outros aspectos também agradeço demais a sua disponibilidade antes da gente encerrar queria agradecer também aos nossos intérpretes de Libras a Fabiola a Ianac que aqui de forma abnegada fazer a tradução para a nossa aluna a Ana que está nos assistindo e lembrar a todos que a lista de presença já está liberada quem quiser pode assinar a presença terão direito a certificados as pessoas que assinarem a lista e é isso muito obrigada professor muitíssimo obrigado professora obrigado a todos parabéns pela organização fiquei muito feliz de estar aqui obrigado mesmo ok agradeço também a professora Eliane professor Arthur e as nossas bolsistas e damos por encerrada essa maravilhosa live de hoje até mais obrigada até mais obrigado tchau a todos e todas a todos